O Zig-Zag vai ser invadido por bruxas e bruxos. Zombies, monstros, fantasmas, dinossauros e outras criaturas peludas e horribilantes. Atenção! É apenas para quem tem coragem e não se deixa assustar. Vendo bem, algumas criaturas até são bem fofas. Mas não se deixem enganar. Acho que ficou feliz. Especial Halloween. 31 de Outubro e 1 de Novembro. Dias de arrepiar. No Zig-Zag, na RTP2 e no Zig-Zag Play. Vem Zig-Zagiar connosco! Diani de Arremespresso. Diani de Arremespresso. . Legenda Adriana Zanotto